Tem crocodilo na área Estou querendo saber o que é isso aqui Foi uma vez uma fonte, então, né, Isaac? Tira, tirando foto do... A tartaruga já não tem problema, o problema é o crocodilo na área Vamos levar ela? Espera, espera, espera Vamos levar ela como uísca Ela já está se escondendo já Eu já bati, na verdade Vamos levar ela como uísca, alguma coisa? Baixa, baixa a tua voz que ela sai da foto Aqui, entendeu? Ai, bonitinho, não tem nada não A gente não vai fazer nada contigo, tá? Pode continuar teu caminho Bonitinho Charles Bullough É... Espera aí Vou tirar foto E filmar também É... É... Charles Bullough, então Ele morreu e deixou ali, ó Tem história ali, vamos ver a história ali certinha Eu já li, mas não consigo contar de cabeça Tá Aqui, ó O Charles Bullough nasceu em 1778, na Carolina do Sul Tá? Ele tinha dinheiro, ele era um homem de posses e ele comprou 4.675 acres Na Flórida por 9.944 dólares e 50 centavos em 1821 Mas ele morreu em 1823 e o filho dele, o John, herdou essa plantação e construiu um moinho de cana-de-açúcar Aqui, a gente está ali no... Esmirna... Beach A gente passou por Esmirna A gente está aqui, em Ormond Beach Então, é que tem a história rapidinho, mas em... Em resumo, teve conflito com os indígenas na região e ele teve que fugir e abandonou a fazenda Essas ruínas que a gente vê e ele morreu aos 26 anos daí É um lugar super histórico aqui Parte da história da... da Flórida, né? Hoje essa área pertence ao estado, né? Estado da Flórida Lalla da Flórida Aqui, o nosso chocante com a gente tem que estar na rileira Entenimento ao estado, né? E a deixar ali no próximo a little de nós Estamos aqui, em questões de fazer isso Marca, né?